Como há um timelapse, se eu não tenho essa função integrada da câmera, também pouco tem um intervalômetro, vamos lá, vamos adornar, vamos, vamos adornar. Vamos dormir, vamos dormir. Então vocês são lá as 8h da manhã e já tenho a cara com o que vai ser terminado, vai ser com essa flor. Então vocês são lá as 8h da manhã porque já começa a abrir essa hora, então essa hora tem que começar a ser terminado. Então esse vídeo eu vou dividir em duas partes, na primeira parte eu vou falar sobre a pré e a produção do timelapse. E a segunda parte eu vou... vai ser a pose, onde eu vou levar a shortcut e vou editar aí. Então essa primeira parte eu vou dividir em um guia, com seis passos, assim. E é a forma que eu vou fazer, então eu vou compartilhar como eu vou fazer. Mas é ter a ideia, o que quer dizer, com que sujeito, assim. Uma vez que você escolhe, arma um dia antes a composição, assim. Como vai armar o background, os esquemas de luz, assim, né? Então esse é o esquema de luz que é armado. Um parágrafo, uma luz contínua, luz principal. E aca, uma luz de fundo, assim. Então essa luz de fundo recorta, vai recortar o fundo, vai... Dá uma destacada, dá uma recortada aí, né? Então, um esquema em diagonal, simples. Pelo que se vê melhor do que se eu usar som, um plano, assim. Vale. Então... Elegi-me sujeito. Armei-me com posição. Vale. Terceira parte. Como configurar a câmera? Bueno, eu... eu hago isso, né? O balanço de branco. Então... Elijo um. Elijo um que me goste. Conforme a luz. Mas não deixe automático. Minha sugerência é não deixar em automático, assim. Porque eu já tive já olvidado. E fiz um timelapse, e... E a luz do ambiente cambiou com o sol. E se quedou na paleta, assim. Vale. Então eleja um. E já. O ISO eleja um fijo também. Eu estou colocando o meu OEM 400. E a câmera eu vou deixar em prioridade de abertura. Então eu vou deixar meu diafragma f8. E deixar que a câmera eleja minha velocidade de obturação. Então, se muda a luminosidade do ambiente. Porque... Porque como é... Eu tenho que respeitar o horário da planta. Eu não tenho como fazer isso em um ambiente cerrado ou de noite, né? Então eu tenho um ambiente controlado, tudo bem. Então eu deixo a velocidade que a câmera eleja. Eu deixo a velocidade que a câmera eleja. Então ela vai compensando a exposição, né? E vai deixar sempre como uma exposição ideal, assim. Eu vou fazer tudo em rota perreia, assim. Faço bastante fotos, assim. Vai dar mais de quinhentas fotos fácil, né? Então vocês... Para não sobrecargar... Nada. Eu vou deixar em rota perreia, assim. A parte que se eu devo en real. Depois para tu exportar isso em rota perreia. Uau, assim. Por vida. Pelo menos para mim, né? Que me compro. Não vai. Vai demorar horas, assim. Então eu devo já... É mais simples, assim. Outra coisa é o picture control, né? Então o picture control... Eu... Tu também. Elige aí, há vários, né? Monocomáticos, assim. Nesse caso eu estou deixando vívido. E eu quero destacar que... Há mais contraste e mais... Saturação. Então por que eu... Elijo aí, né? Ah... Eu posso mudar depois em edição. Por causa disso. Porque eu quero... Que salga listo a casa. Eu não quero... Para que depois em edição eu... Edite o mínimo possível. Arregue algo, mas... Já. Mas eu quero sacar ela... Praticamente lista, assim. Passo 4. Entrufamos... La câmera... E na compra. Então... Porque aí vai estar... O programa que vai... Que tem essa opção de timelapse, né? Então você pode deixar... Conectada e... E vai quedar aí das... Cinco horas... Hacendo foto. Plá, plá, plá. E... Ahorita eles ensinham... Como é desse programa. Uma configuração básica, assim. E também vou ensinar... Uma calculadora que há... Online. Já. Vamos. Enchufa. Que é uma calculadora... Online, assim. Então... Te permite... Puta, me pariu. Não posso gravar o áudio. 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 Então... Essa é a... La calculadora, né? Então... Eu vou deixar os links aí na descrição, né? Hum... Como aqui, por exemplo... Eu deixo... Interval de disparo. Então... A duração do vídeo. Eu quero que o vídeo tenha... Tu vê a quanto queira, né? Eu quero que tenha 20 segundos. Hum... Quanto dura... O evento. Ou quanto vai durar... Esse timelapse, assim. Então se... Mais ou menos umas 5 horas. 4 horas. Em média. Depende, né? As vezes um pouco mais ou pouco menos. Então... No vídeo eu quero que tenha... 24 frames por segundo. Mas aqui não importa muito. Então... Aqui ele te dá o resultado, né? Então... Então... Interval de disparo. Você entra em uma foto e outra. Eu tenho que ter 30 segundos. Para que dê esse tempo que eu quero, né? E o número total de fotos... Ele calculou de 480 fotos. Então... Se eu já altero, por exemplo... 5 horas de vento. Ele altera aqui também, né? Já altero... O tempo que eu quero meu vídeo, né? Ele vai... Ele vai te dar outro intervalo de disparo, assim. Valeu. Então... Seria bem útil, assim. Depois que tu vai fazendo mais timelapse... Tu vai também já sacando, assim... Vou derrar 30 segundos, menos segundos... Depende. Então... Quanto menos tempo dura o meu evento... Mais corto vai ser o intervalo, né? É... Como sei lá... 5 horas, assim. Então... Uma vez que tu tenha esse valor... Tu vai derrar 4 horas. Uma vez que tu tenha esse valor, aqui... Já tenho 30 segundos de intervalo. Então... Eu vengo a esse programa, aqui... Que também vai derrar o link para download. Que se chama... DigicamControl. Então... Vamos fazer esse programa... Minha câmera já está enxufada. Ou seja... Já está reconhecida aqui. Então... Todos os meus parâmetros estão aqui. Modo de foco... Manual... JPR... Abertura 8... Shutter Speed... Como eu estou em prioridade e abertura... La Velocidade... Está em barra 8... Não importa porque... Minha câmera está estabilizada... Então... Eu que... Uma sugerência é... Pelo menos porque... Minha câmera está um pouco lenta... Está um pouco vieja... Pobrigida... Então... Se você compra... É boa... Tudo bem... Então... Eu... Eu... Por exemplo... Eu apago a internet... E... Devo só... La... La... Camera e la Compu... Para que não sobrecargue nada... Porque esse programa... Eu... Já usei... E as vezes ele... É... As vezes falha... É grátis... Então falha... Para reduzir... Para evitar esse programa... Assim... Então... Eu apago a internet... E... Acá... Em... Transfer... Há essa opção... É... Se tu pode salvar... Em... Na Compu... Ele vai começar a dar... Preview... Acá... Então... Toda foto que saca... Ele transfere... E... Já salva... E... Já vai te mostrando... Preview... Isso também... Sobrecarga... Assim... Então... As vezes... Eu sugiro... Que derra que salve... Só na câmera... Não tem problema... Por quê? Porque... Eu já ajustei... Já enfoquei... Tá toda lista... Assim... Pra... Em... Nada mais... Nada mais... Eu não vou usar esse programa... Pra nada mais... Então... Recuerda que... O tempo que deu a calculadora... Foi de 30 segundos... Ou seja... Eu pongo a câmera... Tempo entre... Capturas... 30 segundos... E... Acá... Ele calculou... Também... Quantas imagens... Mais menos... 480... Assim... E... Da em Start... Listo... Em... O que tal? Como le bom? Bueno... Em... Han pasado... 7 horas... Então... Então... Tenia mais alguma probleminha... Mas... O que você é... Que está acontecendo? Se é terminado... A bateria... Na câmera... Na parte da youngerton... mas, felizmente, como a planta estava interna, se tardou em abrir a flor, então a abertura da flor foi mais lenta, então, enquanto eu cargava, porque só tenho uma bateria, enquanto eu cargava, a planta não abriu muito mais, seria bom ter duas cargas, se tu queres um timelapse larga, então, resumindo tudo o que temos feito, elegemos o sujeito, arrumamos a composição, ajustamos a câmera, deixamos tudo listo, inclufamos o programa e começamos o timelapse, e aí, recuerda, mentre faz o timelapse, volta a ver o foco, que às vezes desenfoca, porque às vezes a planta cambia de posição, e isso, agora toca, ok, agarrar todas essas fotos, deu como, há dado como mais de 500 fotos, agora eu vou agarrar todas essas fotos, e essa é a parte 2, e vamos levar a edição, a shortcut, assim que, que nada. Tipo, se é a primeira vez que tu faz um timelapse, eu recomendo fazer um timelapse mais curto, assim, como agarrar um timelapse de uma hora, uma hora e meia, por exemplo, esse timelapse que eu vou deixar aí passando, um dos primeiros que eu fiz, assim, como uma pedra de hielo, assim que nada, nos vemos na parte 2. Tchau. 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 Tchau.